Fala galera, esse é o segundo vídeo de hoje, dia 5 de março de 2017 no Parque Nacional da Floresta de Tijuca. Tô eu aqui com o Japa e o Gabriel. E aí? De novo? Nós vamos entrar agora na Gruta do Belmiro. Vou mostrar pra vocês o caminho até a entrada. Vou dar um corte. E como eu falo sempre, a data, o horário... E pegar a lanterna. E quem sou eu. Pra tentar filmar direito, dessa vez, a parte interna da gruta. Vamos ver se tá certo, galera. Vamos lá. E eu queria saber aquele negócio lá onde eu vim pra apagar, é exatamente isso. Passando aqui por dentro da pedra. É um alvo breve. Eu quero saber se eu vim pra pegar a parada. Eu vou pegar lá no alvo. Caminha por aqui. É bom ter duas mãos, sabe? Você falou que ela era a gruta mais quente, mas a culpa é mais quente que ela. Isso aí é só passagem, galera. Exato. Você vai ver o que é uma gruta. Você chama isso de gruta, você não sabe o que é uma gruta. Não, sei lá, quando você falou gruta, achei que você ia falar de um treino como eu tô mais atrás. Não. Você vai ver. Todos viremos. Todos viremos. Veremos. Chegamos na entrada da gruta do Belmiro. Agora eu vou pegar a lanterna e vou tentar filmar lá dentro. Fala, galera. Essa daqui é a saída da gruta do Belmiro. Sou eu e mais uma filmagem. Dessa vez tentando mostrar a vocês com maior detalhe. Olha como ela tá úmida. Maior os detalhes dessa gruta. Eu tentei a primeira vez, não tive sucesso. Vamos ver se dessa vez conseguimos. Aqui tem o que é os restos de uma fogueira. Vamos continuar mais à frente. Aqui tá bem geladinho. Lá fora tá uns 32 graus aqui. Tá muito menos à ponta de sair fumaça da nossa boca. Aqui tem bastante goteira. Pedras empilhadas. Tem o que eu não sei dizer. Parece um murinho com essas duas figuras sentadas nele. É pedra de ritual, cara. Tenho certeza. O Gabriel diz que isso aqui é ritual. É ritual de hippie. Caralho, tem uma pedra de cima. Tem, empilhada. Na vez que eu vim aqui, tinha muito mais pedras empilhadas. Muito mais mesmo. Escreveram coisas aqui. Fernando, Fernando, Fernando e Bernardo, Robson, João e Ricardo, Antônio. Tô entrando cada vez mais na gruta. Eu espero que vocês consigam ver alguma coisa. Além dessa pichação, algum babalaca fez. Entendeu? Olha, mais sinais de uma fogueira. Vamos continuar avançando um pouco mais. Não tem muita coisa agora pra ver. Olha a umidade. Aqui, então, vocês conseguem ver direitinho, pingando. É nisso na gruta inteira. Essa umidade, frio lá, essa em saída. Pra lá, tem até luz externa. Mas é um lugar bem alto. Não dá pra chegar. Talvez rapel e tal. Tem esse caminho aqui, que é, não dá pra passar. Olha a umidade. Como a pedra tá. Ali que dá pra ver uma certa luz externa. Algum babaca foi ali. Conseguiu ir ali. Porque tem piche. Acabei de ver. A pichação ali em cima. Estão vendo? Olha os meninos. Os meninos ficavam pra trás. Estão eu descendo. Rapaziada. Ali. Uma fumaceira. Uma fumaceira. Viram a fumaceira que tá aqui dentro. O caldo frio da umidade. É isso. Essa aqui é a gruta do Belmiro. Vou finalizar mostrando a saída pra vocês. Daqui a pouco eu mostro a passagem da gruta do Arsh. Abraços. Então, eu vou, por favor. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto